Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, hoje de manhã eu publiquei na comunidade do YouTube informações sobre o possível evento que irá acontecer hoje no Fortnite Battle Royale Um evento ao vivo, no caso, que irá mostrar o portal principal do mapa, no caso, aquela arrastadura no céu, se fechando por completo Esse evento irá acontecer às 13h no horário de Brasília, ou no caso, às 17h em Portugal E realmente aconteceu, entre aspas, mano, porque é o seguinte, eu gravei aí um momento do portal se fechando, digamos assim Mas o que aconteceu? Eu estava lá exatamente nesse horário, eu estava gravando, como vocês podem ver E não aconteceu nada com a arrastadura, não aconteceu nada Vocês podem ver que ela já estava pequena, tá ligado? Ela se fechou muito desde o começo da quinta temporada Só que quando eu saí da partida e entrei de novo, a arrastadura voltou a ficar gigante, mano Tipo, ela se expandiu como ela já estava antigamente Ou seja, todo mundo está pensando que isso foi um bug, tá ligado? Porque era para ter tido a atualização hoje do jogo da semana 7 Mas ontem de tarde, a Epic Games publicou no Twitter oficial do Fortnite Que a atualização dessa semana iria ficar para quinta-feira O que até achei engraçado, porque ontem no vídeo eu falei que eu achava que a atualização iria ser na quinta E eles publicaram no Twitter uma hora depois que eu fiz o vídeo Que iria realmente ser na quinta-feira, né? Mas enfim Muitos dizem que, digamos que a aparência do portal se fechando, ou esse evento ao vivo Iria acontecer porque estava dentro dos arquivos aí No caso da atualização que eu ia ter nessa semana Por isso que não aconteceu nada aí no horário certo desse evento hoje, tá ligado? Tipo, o portal não mudou ao vivo Você teve que sair da partida e entrar para ele mudar E ele voltou a ficar gigante, ele não diminuiu Era para ele ter diminuído e se fechado Ele voltou a ficar enorme Provável que esse foi um bug, né? Como eu disse Ou pode ser, digamos que, proposital Que eu achei muito difícil o portal voltar a ficar nessa aparência aí Então, digamos assim A atualização era para ser hoje Não teve atualização Por isso que o portal não se fechou, tá ligado? Não aconteceu esse evento por causa da atualização dessa semana Que foi adiada para quinta-feira Ou seja, é provável que o portal ficará bem menor aí A partir da quinta-feira, no caso, terá algum evento Ou você baixa a atualização Você entra no jogo, o portal já vai estar bem menor, ok? Então, só para esclarecer para alguns Eu sei que muita gente hoje comentou na publicação que eu fiz Que ia ter escola, né? Poder ver o evento Você não perdeu nada, tá? Porque não teve evento ao vivo Você teve que sair da partida e entrar para ele mudar E não aconteceu nada Ele voltou a ficar gigante E é provável que foi um bug, beleza? Então, veremos o portal menor na quinta-feira Ou foi proposital, como eu disse Mas eu acho isso bem difícil mesmo Enfim, falando agora da atualização Como eu disse ontem, eles publicaram no Twitter Que a atualização vai ser na quinta-feira Porém, os desafios semanais serão lançados somente na sexta-feira Ou seja, você poderá liberar somente sua skin no pé na estrada, hein? Na sexta-feira Mas como a atualização vai ser na quinta A skin será vazada na quinta-feira Então pode ficar tranquilo Que você vai descobrir ela Aqui no meu canal Na quinta-feira eu vou fazer um vídeo falando Da skin do pé na estrada, beleza? Comente aí embaixo sua opinião a respeito aí Dessa skin do pé na estrada O que você acha que é? Se você está ansioso para ver Como que ela vai ser? Se ela vai ser uma skin da hora? Porque a skin do visitante, mano Se falar a verdade Eu não vejo muita gente usar ela em partidas hoje em dia Acho que a galera não gostou muito Então tomara que a skin do pé na estrada Seja uma skin bonita Mas o que eu espero dela Não é que ela seja muito bonita E sim que ela seja uma skin que faça história dentro do jogo Tipo que ela mude coisas no mapa E faça coisas aí Acontecerem Digamos que na história Na linha histórica do game, ok? E muita gente comentou no vídeo que eu fiz ontem Falando que a quinta temporada, né? Mudou bastante coisa e tudo mais E sim, a quinta temporada teve o novo bioma de desertos Portais Muita coisa nova Mas tudo isso foi no lançamento da quinta temporada Ontem eu falei que não aconteceu nada Durante a quinta temporada, tá ligado? Tipo, desde o dia que ela foi lançada Até agora não teve nenhuma mudança no mapa Continuou quase a mesma coisa, beleza? Só quero esclarecer aqui pra alguns Que não entenderam E a respeito da minha gameplay de fundo Muita gente comentou também Como é que eu coloco o nome E a barrinha de vida em cima dos oponentes Em cima dos amigos, enfim Isso aqui é gravado no modo replay Eu sei que pode ser meio tosco para alguns Mas teve gente que não entendeu Que isso aqui é gravado no modo replay Porque eu estou jogando ali no modo 4x3 Partidas normais E eu sei que o pessoal não gostou tanto assim De ver as gameplays de fundo gravadas nessa resolução Então o que eu faço? Eu jogo as partidas na resolução que eu quero Depois eu gravo o replay na resolução Boa aí pra vocês verem, beleza? Mas enfim, mande pro seu amigo aí Pra ele ficar sabendo que esse evento aqui do portal Não aconteceu Infelizmente, né? Acho que foi um bug e tudo mais E também deixe sua opinião aí O que você acha que vai acontecer com o portal Se ele vai fechar, vai acontecer alguma coisa Ou ele vai fechar e não vai acontecer absolutamente nada Ou mande pro seu amigo aí Que ficou chateado Que ia perder esse evento ao vivo Que ia pra escola Eu tava ocupado Mas pra ele ficar feliz Que não aconteceu nada demais, beleza? Então é isso, galera Deixa o like se você gostou Porque não custa nada E me ajuda muito Então é isso, mano Valeu, falows Aquele abraço E eu fui!